Você está curtindo, você está curtindo, Pancadão GD Son, Pancadão GD Son, a impressão sonora mais respeitada no Piauí. São os quatro caras que a bandira se afala, jogador, empresário, artista, e o dono da quebrada, e o dono da quebrada, a maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão GD Son. Deixa ela, para de cuidar da porra da vida, deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xeleca, pra poder dar a xeleca, pra poder dar a xeleca. Vários vim era um milhão e outro cara tem esse milhão, vários vim era um milhão e outro cara tem esse milhão, Pancadão GD Son, Pancadão GD Son, ela só dá pavada, ela só pavada. Pancadão GD Son, cadê o GD Son, cadê o GD Son? São os quatro caras que a bandira se afala, são os quatro caras que a bandira se afala. Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada O empregado é um geniço Deixa ela, deixa ela Para de cuidar da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca Pra poder dar a xereca Pra poder dar a xereca Vários vieram a milhão e voltaram até espilhão Vários vieram a milhão e voltaram até espilhão Novo Pancadão GD-Som Pancadão GD-Som Ela só dá pavada Ela só dá pavada Pancadão GD-Som Pancadão GD-Som Você está curtindo Você está curtindo Pancadão GD-Som Pancadão GD-Som A pressão sonora mais respeitada no Piauí